Fala galera, beleza? Pra quem não conhece, eu sou o Douglas. Hoje eu vou estar mostrando aqui como fazer um suprimento natural para o seu cachorro que vai ajudar a combater a anemia e rico de vitaminas. Já se inscreve no canal, deixe aquele like, deixe um comentário e depois da vinheta estamos com os vídeos. Roda a vinheta! A gente vai estar precisando de uma beterraba que é rica de vitamina A, vitamina B e minerais, sódio, potássio, zinco, magnésio, ferro. Vamos precisar do fígado bovino, aqui eu coloquei um, porque eu quero fazer pouca quantidade. Se vocês quiserem fazer mais quantidade, pode usar meio quilo de fígado e botar 250 de cenoura e 250 de beterraba. Vamos estar precisando de uma cenoura que tem vitamina A, vitamina B, vitamina C e vitamina K E os minerais, potássio, sódio, cálcio, vitamina A, que é muito boa para a visão, vai prevenir a visão do seu dólar. Vamos colocar aqui o leitificador, o fígado. Vamos colocar o leitificador, vamos colocar a beterraba, vamos colocar a cenoura. Lembrando pessoal, temos nossa playlist aí de dicas e treinos, se quiser dar uma olhada lá. E aí Lembrando, a cenoura, a minha eu piquei, deu um pouco de trabalho para bater, mas se der uma ralada nela, acho que vai ficar bem melhor para bater. Agora vamos ver como vai ser a reação do dog com essa suplementação. Se ele vai gostar, se ele vai comer bem ou não. Lembrando que isso aqui não é a refeição do dog, é só uma suplementação, é só um aperitivo. E a refeição do dog, é só um aperitivo. E aí E aí Olha lá, qual? Qual? Aceito de boa. Já gostou da dica? Já se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário. Dizendo o que vocês querem que a gente traga aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.